Olá pessoal, então vamos ver aqui, vocês pediram, a gente vai fazer. O Nelson joga sempre o mesmo, para jogar contra os bots do Chess.com. E eu defendo o peão em D6 para ganhar o tempo, na dama, joga uma com o Antônio de 1500. Então, vamos lá, depois tem a Isabel aqui que a gente também vai jogar. Então, está aqui o Antônio, 1500, vamos escolher, vamos colocar no modo Challenge e Random, Random aleatório. Muito bem, vamos jogar uma Siciliana para cima dele. Siciliana fechada, muito bem. Hum, agora ele tem um movimento camaleão aí, né, porque ele pode jogar D4 e inverter tudo, e abrir a Siciliana. Então, D6. Dá, dito e feito. É, ele conseguiu me tirar da minha Naid, eu acho, né, que era o que eu queria jogar, porque eu confesso que eu não costumo jogar o cavalo aqui. Vamos lá. Olha, está montando meio que um ataque inglês, né. E aí, pessoal, joga. E5, eis a dúvida. Vai. Ameaçou o peão de D6, que está suficientemente defendido. Então, vamos mandar esse cavalo para A3, né. E agora, pessoal, B5. Joga ou não joga? Ele pode sacrificar peça pelos meus dois peões no flanco dama, que fica uma situação bem tensa. Mas, por outro lado, eu acho que eu vou causar alguns problemas para ele jogando B5 e ameaçando B4. Vai lá. E esse cavalo ficou no ar, hein, olha aí. Cavalo B1. Sensacional. Bom, vamos continuar, né. Protegendo a casa D5, tá. Impedir o meu B4. Bispo E7. Reativando o cavalo, ele não tem C4. Defender o peão, mais uma vez, né. Mas eu não tenho mais B4. Vamos tendo... Bom, Roque. Vamos jogar segundo. Dama F3. Dama F3. Essa Dama fica no flanco rei, né. Se eu jogar bispo G4. Será que eu já estou podendo abrir a posição com D5? O rei dele está no centro. Não tem cavalo em F3 me ameaçando. É, pessoal. Que ataque que ele pode me fazer? Dama G3, Bispo H6? Vamos jogar isso aqui. Tá, tomou de cavalo, ok. Bom, agora eu vou para a grande diagonal. E eu acho que eu estou causando algum problema para ele. Mas ele pode jogar cavalo E4. Vamos lá. Não parece bom, né. Mas como aproveitar esse lance, gente. Bom, eu vou defender o meu peãozinho enquanto isso. Deixa eu ver se esse cavalo está vindo. Está vindo para E4. Bom, aí eu vou capturar. Provavelmente. Vai, Bispo F6. É dito e feito. Atacou meu cavalo em C6. Defendemos nessa casa que a gente gosta muito para a dama. Ou ameaçou mate em H7. Ó, tá bom, hein. Vou jogar G6 e ele vai jogar H4. Ai, ai, ai. Não. Eu podia ter ido mais agressivo. C4. Vamos ver se dá tempo, pessoal. Vamos ver se dá tempo, pessoal. Toma F5. Aonde que ele vai colocar a dama? Em H4. E ai eu perdi o peão. F5 direto. F5 direto. Dama H4. Bispo F6. Sim, porque se dama F3, E4, né? Bem fácil ganhar a peça ali. E ainda tem dama D5, cheque. Mas ai, o problema é que ele toma e ameaça o cavalo. Capturando o cavalo, bispo C4, eu fico com esse cavalo na coluna, que pode ter um torre C1, e já não avanço mais o F5. Acho que eu vou ter que perder esse peão mesmo. Aqui ele não tem cheque. Tá. E agora? Cheque. Protegido pela dama. Se rei G7. É, não, mas eu não tenho, eu não levo mate ainda. Eita, cai tudo, gente. Não, não joguei muito bem ali. Vamos ver. O problema é que agora o cavalo tá caindo também. É, não é fácil. Bispo por, dama por, dama por e dama por. Não, mas aí, não, mas aí eu tomo aqui e seguro o peão. Vamos repassar a linha, pessoal. Acho que eu consigo ficar equilibrado. Eu fico com maioria no flanco rei, e ele com maioria no flanco dama. Vamos ver. Bispo G5, dama G5, ameaçou meu cavalo. Não tem cheque em F6, dama C4. Se ele tomar o peão em A6, eu recapturo de torre. Tá, então, bispo por, dama por. Dama por bispo, dama por cavalo, dama por peão, defendo o peão. Beleza. Essa posição até que me, até que eu me contento. Bom, aqui eu tenho um lance interessante, que eu defendo o meu peão, deixo o torre atrás do peão, e será que ele volta defendendo o peão dele de B2? Acho que não. E se ele jogar a dama B4, eu troco as damas e tento jogar na estrutura. A estrutura é melhor. Vamos ver se dá certo. É, isso aí. E agora? Avanço. Se eu avanço, elas avançam. Vamos, não, vamos jogar esse. Ah, aí ele me deu de presente o peão passado protegido, né? Thank you very much. É, agora ele vem pra... Não, mas ele entra onde? Na sétima. Eu vou estar cedendo aí uma vantagem grande. Então, tocar pressão, né? Avançando o peão. Ou atacar os peões dele. A decisão, nada simples aqui pra mim. É que se eu avanço o peão, ele joga a torre de F1 e acabou, né? Eu avanço o peão mais uma vez e ele joga a torre D2, eu jogo a torre de F pra E6 e ele joga a rei F2 e ganha o meu peão. E eu não ataquei os peões do flanco dama. O que eu não tô conseguindo visualizar bem é se eu jogar a torre B6, ele joga a torre D7, eu capturo o peão e ele joga a torre de FD1. Mas será que isso atinge algum objetivo pra ele? Porque eu tô sempre defendendo o meu peão de A, né? E o meu peão passado tá ali, protegidinho. É um asset na posição. Um asset é um patrimônio, né? É um bem. É um bem na posição. Também se eu jogar aqui, ele defende em D4. Torre D4, mas aí eu posso dobrar. Aí ele dobra, eu dobro. Se trocar o amparo de torres, eu acho que tá tudo tranquilo. Eu acho até que fica mais difícil pra ele defender, eu vou ativar meu rei. Porque esse peão passado protegido é um grande trunfo aí, na posição. Porque ele não faz peão passado no flanco dama. Vamos jogar aqui. Então tá, dobramos. E agora vai jogar o passivão? Ah, mas essa me ajudou, hein? Vamos cortar o rei dele, pessoal? Tá vindo com o rei, vai querer vir rei C2, eu acho. Se bem que eu jogo, eu posso cortar o rei dele por outro lado, né? Mas aí também eu já começo a ficar... A ficar receoso com torre A1, né? Bom, se eu proteger a torre, ele vai jogar o rei pra C2 e joga a torre A1 depois. Porque aí ele defende o peãozinho dele de B. E eu jogar a torre D3, não me parece interessante porque ele joga a torre A1. Eu volto pra B3 e ele volta pra B1. Pode até dar um empate isso aqui por repetição, né? Torre D3, torre A1, torre B3, torre B1 e repete. Não é bom. Não é bom. Eu gostaria era de tirar esses peões de F e G, na verdade. E o meu rei tá muito longe. É, vamos avançar o conjunto. Não sei se eu tô fazendo o plano certo. Ah, mas aqui ele não tá fazendo o plano. Não é bom. Agora ficou fácil. Até eu errar algum lance, né? Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou levar o meu rei pra E5. Nada. Não faz nada. Ah, mas eu tinha que ter jogado G4, né? Pra tirar essa casa aqui quando eu avançar o peão. Se eu jogar aqui, ele me dá um cheque e eu não tenho como continuar entrando. Viram, pessoal? Um lancezinho impreciso meu aqui, ó. Já comprometeu muita coisa. Tá, agora? Vamos tentar entrar pelo outro lado e fazer ele, deixar ele ter um peão passado. Porque se eu jogo G4, ele joga H4. Aí não fica legal também. Vamos, o meu rei tá em tempo. Eu posso jogar F3. Bom, agora eu consegui o que eu queria. Porque eu dou cheque aqui e ele não defende mais G2. Ah, torre é 1 agora. Será que eu ainda não ameaço mate? Tudo bem. Detalhe. Torre por B2. G2. Dois pontos de interrogação, né? Torre G6 cheque. Rei escapa. E torre por torre. E a torre dele tá protegida pelo rei. Não dá pra vacilo. Não dá pra cometer esse vacilo aqui. A posição absolutamente ganha. Mas ele tá vindo com esse cheque. Chato. E eu não tenho como fazer ponte. A ponte seria colocar a torre aqui, né? Pra defender o rei. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso dar cheques. Eu posso dar cheques e ganhar esse peão. Vamos ver. Vamos ver. A torre tá protegida pelo peão. E eu posso esconder o meu rei em F3. Então, rei por peão. Então, pessoal. É... Torre aqui. Ameacei mate. Rei fugiu. Não ameaço mate. Mas vou coroar. Bah, mas ele é chatinho, hein? Mas eu tenho torre D1. Vamos ver a bispo. Ai, ai, ai. Tá. Bom, agora o rei da partida nem... Nem precisa continuar, né? Pessoal. Só fiz de gozação esse bispo aqui mesmo. A gente vai... Vai tirar... Vai trocar essa torre. Olha aí, ele trocou. Olha aí, pessoal. Bah, não dá pra descuidar um segundo, hein? Um segundo sequer. Que bot tinhoso, hein? É como o Goten Chess fez um vídeo... The Intermediate Bots are Terrifying. São assustadores. São mesmo. Puxa vida, que dificuldade, gente. Olha aí, eu tô me apertando aqui pra dar mate de rei e dama. Tá, vamos simplificar. Regra do quadrado. Ah, foi pra última. Beleza, agora vai rápido. E vamos afogar, né? Essa é a regra, né? O jogador amador tem que afogar num rei e dama contra rei, né? Aí. Ufa. Que partidinha aí. Então, pessoal, obrigado aí pela sugestão, tá? Depois vamos fazer uma contra a Isabel. Mas eu acho que contra a Isabel... Não sei não, hein? Se eu consigo. Ah, ele tá... Tá, isso aqui eu vou ver depois. Obrigado, até a próxima. Tchau.